3, 2, 1, stop! Já cansei disso dessa riba se não para com isso Já aperto dessa riba se dando mira pra mim se não quero brincadeira Não quero brincadeira, não quero brincadeira Não quero brincadeira Não mexe com ele, com ele Não mexe com ele e não brinde Até vira pau Até vira pau Até vira pau Já cansei que saímos Me não quero essa Até vira pau Já sabe então Que saímos tudo E então que agora Não quer brincadeira Deixa ver pouco Mi deixa em paz Quello povo que vai embora Oh Deus, sua vida Não mexe com ele e com ele Não vejo com ele, não aprende Até vira pó Até vira pó Então vai Na traga Se vai, vai Vai na frente